Muitas vezes, quando vamos de férias, pensamos o que podemos fazer às nossas plantas. Ora, o melhor é pedir a um amigo que vá lá à casa e as regue por nós. Na impossibilidade de o fazermos, temos as bolhas de autorrega. Esta é uma bolha de autorrega de terracota. O que fazemos é enchê-la com água. E ela, como é de terracota, vai, digamos que, transpirando água e mantendo a terra da nossa planta úmida. Outra bolha mais moderna é esta de vidro, que através do vácuo vai libertando algumas gotinhas e mantendo também a nossa planta úmida.